Vocês não vão acreditar em quem está de volta, galera. Sim, com essas pernas finas, esse peitoral sarado, esse loiro cabelo pra cima. Tá, mas tá errado, eu ainda preciso arrumar uma coisa na aparência dele. Sim, galera, Johnny Bravo está de volta, pessoal. Eu recriei o nosso querido Johnny Bravo para esta nova temporada. Eu tenho que ir lá mudar a aparência rapidão, porque eu acabei esquecendo uma coisa importante. Aqui na aparência do Johnny Bravo, vocês vão ver o que é o que faz o Johnny Bravo ser o Johnny Bravo, certo, jovens? É isso aqui, vamos ver, vamos escolher aqui direitinho um óculos para ele, jovens. Pois é, tem que ser um óculos de lente escura, certo? Quanto mais quadradão, assim, melhor. Deixa eu ver se tem um mais aqui, ó. Johnny Bravo está de volta, pessoal. Eu tive que refazer a aparência dele, beleza? Porque eu decidi recriar o Johnny Bravo, certo? A gente fez muitos rituais, muitas coisas. Esse aqui, galera, é um universo paralelo do nosso outro Johnny Bravo, certo? Está aqui novamente para reescrever uma lenda. E ele veio juntamente com uma nova expansão do The Sims, a expansão profissão, galera. Sim, eu recriei o Johnny Bravo para que a gente pudesse rejogar o The Sims e agora nessa nova expansão. Nessa expansão, só para que vocês saibam, a gente pode ter uma série de empregos, né, velho? E o mais legal desses empregos é que a gente realmente trabalha, jovens. Então é o seguinte, acho que tem que entrar numa carreira. Eu ainda não sei como funciona a expansão, a gente vai aprender juntos, tá? Ó, aqui, ó, então temos três trabalhos, tem o de cientista, detetive e médico, profissões, deixa eu ver. Com essas profissões, elas oferecem a oportunidade de ir com o seu Sim para o local de trabalho para ajudar a realizar as tarefas. E tem as carreiras, né, e na hora de ir para o trabalho, o Sim se separam do jogador e voltam quando terminam o seu turno. Que não é a nossa opção, a gente sim vai escolher uma profissão. A gente pode ser cientista, detetive e médico, galera. A gente vai dividir isso aqui em temporadas, tá? E cada temporada a gente vai ser de uma carreira, né, é carreira, profissão? De uma profissão e a gente vai começar com a profissão de detetive. Ou seja, quer ser aquele policial que nunca está de folga? Então esse trabalho é o perfeito para você. Temos as recompensas certas para esse estilo de vida nada saudável. Desbloqueie trajes como seu uniforme policial para usar como pijama. Ensine seus filhos uma lição valiosa quanto àquela nota baixa, vestindo-se com os macacões de prisioneiro e transformando o quarto deles em uma cela de cadeia. Com paredes de barras de prisão e uma câmera de vigilância decorativa como bônus, você pode ficar de olho neles com o seu próprio espelho falso. Olha que foda, parça, meu Deus. Tá, Johnny Bravo, eu acho que o papel do Johnny Bravo vai realmente ser detetive, até porque tem um episódio aí do desenho. Delegacia de polícia, ele começa segunda-feira às oito, certo? Eu não lembro como joga muito bem, eu vou ser bem honesto com vocês. Mas, por exemplo, eu não sei como é que vê a data aqui que estamos, né? Aqui eu vejo os relacionamentos, aqui eu vejo... Ah, tá, é por aqui, eu acho, ó. Ah, tá, amanhã, então, oito horas é o nosso primeiro dia de trabalho. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos dar um gás aqui. Antes, vamos... Deixa eu ver, ele vai assistir canal de noticiário. Porque, afinal de contas, a gente tá indo virar... Detetive, eu preciso saber o que está acontecendo no mundo, né? Não, Johnny Bravo, meu Deus. Cara, o Johnny Bravo ficou mais caricato dessa vez, né? Então, cabeça maior, mais forte, né? Com a perna mais fina e tal. Eu espero que vocês gostem de mais essa temporada. Se vocês deixarem muitos joinhas e favoritos, Johnny Bravo está de volta. E, como sempre, vocês sabem, o objetivo da vida do Johnny Bravo é comer o máximo de mulheres possíveis. Só que, como tem a DLC aí, a gente vai mandar, então, comer essas mulheres com a nossa nova profissão de detetive, né? Vai ser muito louco, cachoeira. É isso aí, vai ser insano. É a primeira vez num The Sims que a gente pode realmente trabalhar com o nosso personagem. E a última coisa que a gente pode fazer, aliás, é abrir o nosso próprio negócio, viu? Então, a gente pode construir, por exemplo, um boteco, alguma coisa assim, e abrir pra gente. Bom, beleza. Vamos dar um 2 aqui. Vamos esperar o desenvolvimento aqui da história. Deixa eu ver aqui. Ele está com um negócio... Mano, eu precisava só que passasse o tempo mais rápido, porque eu quero que chegue amanhã logo. Vamos só cuidar do Johnny Bravo hoje, ó. Ele é seguro de si. Beleza. Tem aquela parada dos traços, né, e tal. Ele quer jogar no celular, mas eu não vou deixar, não. Ele vai... A gente precisa aprender alguma coisa, velho. Aproveitar que o dia está tranquilo e tal. Vamos assistir o canal de culinária, velho. Vamos, vai, larga isso aqui, para de brincar. Vai lá no banheiro, então. E depois você volta e vai assistir o culinária, pra gente aprender um pouquinho sobre culinária. Ah, é. A videogame também é uma habilidade, né? Bem lembrado. Tá. A gente está adquirindo a habilidade de culinária. A gente vai ter que desenvolver ela, porque é sempre bom cozinhar bem, né, nesse jogo. E controle de tempo, ok. Vai ficar aparecendo dica, porque como eu tive que instalar o jogo, a parada fica repassando essa chatice toda. Jogando com emoções. Os cinzas podem experimentar toda uma gama de emoções. Beleza. Ele está inspirado. Isso aí eu já lembro. A gente quer ter uma namorada e ir a dois encontros, ok. Então a nossa primeira etapa aqui é ter uma namorada, velho. Nosso primeiro job. A gente mora do lado de um parquinho. É uma vizinhança nova, se não me engano, essa aqui. E tem um pico aqui do lado, mano. Vamos dar um passeio então, Johnny. Bom, apesar que você está com fome. Vamos comer? Ah, não. Vamos lá. A gente come por lá. Demorou, vai. Vamos viajar para cá. Vai, Johnny. Pode ir lá. Então a gente vai chegar no nosso boteco, comer alguma coisa e descolar a primeira novinha, certo? Apesar que esse não é muito foco isso, não. Mas eu só quero um contato, digamos assim. É só aquele primeiro flerte. Só para continuar seguindo as inspirações de Johnny Bravo, né, velho. Vocês estão ligados que a gente vai, obviamente, interpretar o máximo possível na nossa profissão. Ah, porra, é uma loja de sério mesmo? Ah, vai se ferrar, velho. Eu pensei que era uma lanchonete, cara. É uma lojinha de... Não, Johnny, vamos ver o seguinte, velho. É sem maldade. Volta para casa, Johnny. Espera aí. Para. Para, Johnny Bravo. Você vai ir para casa. Não, quer saber, galera? Eu vou dar um gás. Eu quero já começar na profissão logo. Quero ver como é que funciona isso. Eu estou curioso para caramba. E lá a gente encontra uma namoradzinha, alguma coisa assim, para o Johnny Bravo, para ele zerar a aspiração da vida dele. É bom a gente lembrar que a gente tem que cumprir a aspiração para pegar poções para ele ficar jovem, né? Para ele não envelhecer. Nossa, agora que eu percebi que eu não fiz nada no meio da casa aqui. Só ela mesmo, né? Vai lá, Johnny. Vamos cozinhar alguma coisa? Aproveitar que você está inspirado e vai fazer um macarrão com queijo, vai? Isso aí é uma porção única. Simbora. E essas dicas vão ficar me pentelhando o tempo inteiro, mas é a vida, né? O Johnny vai preparar a comida. A gente está esperando aqui só passar o primeiro dia, galera, para a gente conseguir finalmente ir para o nosso trabalho, velho. O que é isso aí? Está vindo me visitar? Essa aqui é bonitinha, hein, jovem? Caraca, demorou. O Johnny Bravo já vai ter vários alvos aqui na cidade, né? Vamos lá. Olha, o Johnny Bravo, o cozinheiro, rapaz. Tem que ficar bom na cozinha para, né, quando as minas colar aí, fazer um rango para as minas. Demorou, pode comer. Por que tem panela no forno aqui? Ah, ele mudou. Ele fez salada, velho, nesse meio tempo. Que loucura, hein? Nem mandei ele fazer isso, mas tudo bem. Bom, são sete horas da noite. A gente vai limpar isso aqui. Putz, eu esqueci. Ah, não tem pia na minha casa, velho. Como assim? Pera. Deixa eu só colocar a pia aqui, pessoal, que eu esqueci. É importante. Cadê a pia? É na cozinha. Aí a gente clica aqui na pia. E aí a gente coloca uma piazinha qualquer aqui. Virada para cá. Beleza. Não, acho que virada para cá é melhor, né? É, beleza. Então pode voltar para o jogo. E vamos lá. Ele está limpando ali a bagaça toda. Agora tem lixo, tem pia. Está tudo certinho aqui na nossa casa. Ó, ficou bonitinha a casa. Eu que montei a casa, tá, galera? Ah, eu não pus telhado. Será que tem telhado? Duvido. Eu não pus telhado, velho. Era só para não ficar sem telhado mesmo. Deixa eu dar um gás. Fecha as paredes. Abre as paredes aliás. Cadê ele? Cadê o Johnny, gente? Ah, ele está limpando ali as coisas. Ok. Ele precisa dormir. É tudo que eu precisava. Simbora dormir. Porque estamos indo para o nosso primeiro dia de trabalho, jovens. Que coisa mais bonita. Vamos, Johnny Bravo, durma. Johnny é um sinativo. Sinativos tendem a ficar animados e gostarem de exercícios. Aliás, que horas que eu trabalho mesmo? É às oito, não é? Cadê? Humor ideal. Concentrado. Ok. Ai, caralho. Ah, não. Beleza, eu tenho que ir lá. Bom, bora. Agora são três horas da manhã. O Johnny está sem sono. Ele acordou com esse pijama horrível e com essas pernas finocas. Porra, limpa isso aqui, Johnny. Cacete. Você para de limpar os bagunos no meio. É muito burro, né, tio? Esvaziou o lixo. Vai. Aproveita que você está sem sono. Aí daqui a pouco você vai lá e assa um palito salgado. Hum, palito sem o salgado. Eu precisava de um computador, né? Para bater papo no celular. Ah, mas eu tenho celular. Qualquer coisa eu... Tem como uma snapchatar, alguma coisa? Olha que da hora o celular agora, velho. Muito louco, viu? Tá. Ele adquiriu a habilidade de confeitaria. Estamos fazendo uma comidinha e precisamos dar o Morinades. Pega uma porção e come essa bagaça aí. Depois você vai no banheiro. E o meu social vai aumentar no trabalho. Foda-se. Mija e come mais um palitinho. Cara, eu quero muito ver como é que é o trabalho nesse jogo. Sério, deve ser muito, 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 muito irado. Puta que pariu. Ok. Vai dar sete horas, hora de ir para o trabalho, né? O expediente de Johnny começa em cerca de uma hora. Então vamos... Eu não sei ir para o trabalho. Cadê? Ir trabalhar com emoção positiva, cumprir uma tarefa direta e manter um bom relacionamento com os colegas. Tá, ainda não apareceu nada. Ele está com uma necessidade social que eu não estou entendendo. Vamos limpar enquanto isso, Johnny. Você é muito largado, hein, velho. Pelo amor de Deus, velho. Termina de comer os bagulhos largos no meio da sala. Pega mais uma porçãozinha, vai. Preciso contratar uma pessoa para limpar a minha casa, né? Ó, sete e cinquenta, oito horas. Ok. O dever o chama. O mundo não passa de um esgoto cheio de sujeiro e crime. É hora de Johnny limpar. Parece nojento. Você vai acompanhá-lo ou ele deve ir sozinho? Acompanhar. Demorou. Vamos ver então como é que é finalmente o dia de trabalho, jovens. Essa nossa nova série aqui. Então, como eu falei, a gente começa com a primeira temporada de Detetive. Terminando o trabalho de Detetive, a gente vai para a temporada de Médico. Terminando a temporada de Médico, a gente vai para a temporada de Cientista ou qualquer outra ordem. Não sei. Vamos ver, jovens, porque já estou muito feliz só de estar aqui. Boas-vindas à polícia. Hora de combater o Kimi. Para começar, use um computador para receber um caso. Ok. Então, ele está indo exatamente fazer isso, né? Não, navegar na internet é sacanagem, né, Johnny? Você vai... Olha, tem uns analisadores de prova aqui e tal. Estou na delegacia, certo? Olha, tem prisioneiros, velho. Como assim? Que loucura. Caraca, tem um monte de prisioneiros na minha mulher, gente. Olha que insano. Que da hora. Eu preciso... Tá, tem alguns trabalhos para se fazer. Ele está indo para algum computador? Eu não sei qual que ele está indo. Mas eu preciso, aparentemente, receber um caso antes de tudo em algum computador. Vamos ver qual computador que ele está indo, vai. Tá, tem um computadorzinho aqui. Ok, então para. Você não vai navegar na internet, né, Johnny Bravo? Toma vergonha nessa cara. Vamos... Receber um caso. Ok, então primeiro de tudo a gente tem que receber um caso ali, ó. Então vamos lá. Ele está recebendo o caso, é coisa rápida. Ajudar em investigação em cena do crime. Você precisa aprender as minuças do trabalho antes de cuidar dos próprios casos. Você vai começar ajudando um detetive veterano com a investigação em uma cena do crime. Use um mapa de crimes para ir à cena do crime. Ok. Eu tenho, aparentemente, um tal de mapa do crime. Tá, eu não faço ideia de como é que é o tal do mapa do crime. Ir para a cena do crime? Aqui, ó. Vá para a cena do crime, ok. Então agora a gente está indo para a nossa cena do crime. Vamos ver o que vai acontecer por esse lugar aqui, jovens. Caralho, mano, que muito louco esse DLC, jovens. Já começou a irado, já. Mas beleza, tem que dar aquele loadzinho básico, né. Até porque vai ter agora toda a parada do crime. Todo o cenário do crime. E eu estou muito ansioso. Em uma cena do crime, você pode encontrar pistas que ajudem a localizar um suspeito. Investigue objetos danificados ou roubados e procure pistas no chão, perto do local, para descobrir provas. Além disso, fale com testemunhas para conseguir um depoimento. Ok. Então aqui eu tenho uma lista de coisas que eu preciso fazer. Eu preciso coletar pistas, receber um depoimento e tirar fotos. Então vamos lá. O crime aconteceu por aqui. Aparentemente, o que é isso aqui? Coletar amostra. Vamos tirar uma foto dessa aqui. Tá, tem algumas coisas no chão. Eita, velho. Tem várias paradas no chão. Olha que loucura. Então vamos começar tirando fotos dessas três, certo? Depois disso, a gente vai coletar amostra. Vamos ver. O Johnny está indo lá. Vamos ver o que ele vai fazer. Então, primeiro de tudo, eu mandei ele tirar foto de três, né? Tirei foto das cenas do crime. Ok. Tá, então estamos tirando algumas fotos. Vai lá que tem mais uma, pelo jeito. Tá, a casa está toda cagada, né, velho? Olha. Tem uma porrada de coisa, mano. Uma das coisas, aparentemente, é isso aqui mesmo. Então a gente vai nessa... O que eu coloquei para ele fazer? Procurar a impressão? Não, ele vai coletar a pista. Vamos lá, coletar, ó. Beleza, coletei uma amostra. Eu preciso coletar cinco. Vamos ver o que mais. Tem algumas coisas... Mano, essas coisas no chão dá para pegar todas, velho. Eu vou pegar todas, então. Vamos lá. Coletei uma, coletei duas, coletei... Falta mais uma, velho. Aqui tem uma girafa aqui, tá? A girafa não tem nada a ver com o crime. Aqui tem outra. Vamos coletar essa amostra. E por último, eu preciso receber o depoimento de alguma testemunha. O expediente termina às 17, velho. E o que eu tenho de testemunha por aqui? Ó, tem um cara aqui, ó. Quem que é esse cara aqui, ó? É uma testemunha. Vamos tomar o depoimento desse brother aqui, vai. Vai lá, Johnny. Trombo, cara. Eu preciso ir para o andar de cima para acompanhar ele. Eita, porra. Olha o caos que está aqui, mano. A galera está toda aqui, ó. Trocando ideia de pizza, hambúrguer, esse caralho. Beleza, recebemos o testemunha. Agora podemos voltar para a delegacia. É só clicar nele. Vamos ver se tem alguma gostosa dando pala para aqui. Não, só homem. Caraca, velho. É um monte de coisa, olha. Se liga. Vamos coletar mais essa amostra aqui. Caraca, velho. O crime aqui foi cabuloso, mano. Destruíram a casa inteira dos caras. Todos os eletrônicos estão explodidos. Bom, vamos voltar para a delegacia, então. Ela será limpa e você não poderá voltar. Queria mensagem, sim. Ok. Beleza, então. A partir do momento que a gente sai, então a gente não pode mais voltar. Porém, agora a gente tem que continuar o processo aí de investigação, certo? A gente viu que tem umas máquinas ali para investigar algumas coisas na delegacia. Então é isso. Que a gente vai lá dar uma olhada, ver o que está acontecendo. Beleza, chegamos. A gente está precisando tomar um banho. Agora que você coletou provas na cena do crime, é hora de começar a procurar um suspeito. Use o analisador químico e o computador para avaliar as provas encontradas. Há alguma chance de você descobrir informações sobre quem cometeu o crime. Ok. Vamos analisar provas aqui. A gente tem algumas amostras, então vamos lá. Eita, pô. O que é isso? Tem uma gostosinha por aqui, hein, viado? Olha, velho. Olha, o que é isso, rapaz? Ele vai ser bem frequentada. Vamos lá, então, Johnny. O Johnny está com uma necessidade social bem alta. Dá para ir conversando enquanto estamos fazendo isso? Vamos discutir uma teoria sobre o caso. Tá, a gente ganhou uma habilidade lógica por me seguir isso aqui. É, separou. Não dá para fazer duas coisas no mesmo tempo, não. Belo trabalho. Analisar provas da cena do crime ajuda a descobrir pistas sobre o suspeito. Quando você estiver cuidando de um caso, terá de analisar muitas provas até encontrar o suspeito. Por enquanto, use o computador para arquivar a prova da cena do crime para que o detetive sênior assuma a partir daí. Ok. Então, agora a gente vem aqui e arquiva a prova da cena do crime. Ok. Então, a gente vai aqui arquivar a bagaça. Que é mais uma parte do meu job, certo? As provas que você encontrou serão úteis para o detetive encarregado do caso. Quando você tiver seu próprio caso, terá de lidar com as provas por contra a própria. Amanhã você vai aprender as etapas seguintes de um caso. Por enquanto, faz algum tempo ajudando a registrar criminosos na delegacia. Ok. Agora está na hora de eu me apresentar para alguém. Espera aí, tem essa mocinha aqui. Vamos lá, né, Javis? A gente já fez a nossa primeira... Vamos fazer uma apresentação amigável aqui. Vai lá, Johnny. Pode largar tudo o que você está fazendo aí e ir lá. Vai. Oficial Johnny Bravo, senhoras e senhores. Olha só, rapaz. Demorou. Já gostou, já gostou. Já vamos contar uma piada sobre macacos. Aí vamos... Eu estou envergonhado. Estou envergonhado, jovens. O Johnny está envergonhado. Vamos contar uma piada depreciativa. Já temos um contato. Isso aqui é só para aumentar o social dele antes de continuar meu job. Vamos perguntar sobre a carreira. Vamos fazer... Vamos... Conhecer, né? Conhecer é importante. Tá, pode parar. Adquiriu uma habilidade de comédia. Ok. Olha que bela conversa, hein? Que belo lugar para vocês conversarem. Em cima da escada, rapaz. Vamos... Deixa eu ver se eu posso. Acho que abraçar não é uma boa ideia ainda, né? Deixa eu ver como é que está o nosso vínculo aqui. Não, está bem no começo eu e a Katrina. Vamos ver mais escolhas. Tem umas românticas. Vamos mandar... Vamos paquerar. A gente está trabalhando em horário de serviço, mas vamos paquerar ela. Paquerei. Aceitou. Ih, aceitou, rapaz. Vamos oferecer uma rosa, porque eu sou romântico. Vai, Johnny. O que você está fazendo, filha da puta? Ó, já cheguei aqui na rosa, ó. Olha o oficial Johnny Bravo seduzindo, rapaz. Não podemos perder o nosso foco, né? Johnny Bravo. Ah, Johnny Bravo. Vamos dar um belo beijo nas mãos. Ah, garoto. Elogiar a aparência dela. Vamos lá, deixa eu ver. Ó, meu social já está altão. Primeiro beijo, assim, no horário de expediente mesmo? Foda-se. Vamos ver. Opa! Começamos, né, jovens? Começando sendo Johnny Bravo. Então é isso aí. Agora a gente pode... Como é que eu dou tchau? Eu queria dar tchau. Ah, tchau aqui, ó. Vamos dar tchau, então, beleza. Pegamos. Pegamos a primeira novinha, é tudo nosso. Demo tchau, vamos voltar pro trampo. Ixi, eu tô com fome. Tem coisa pra comer aqui na delegacia? Ah, galera. Ó, esse aqui provavelmente é meu chefe, né? Vamos ver o que eu posso ajudar aqui no trabalho? Foda-se que eu tô com fome. Eu vou... Olha, eu tenho mais cenas pra colocar. E tá acabando meu tempo de trabalho. Eu tenho mais 50 minutos aqui de trabalho só. O que é isso aqui? Primeiro dia na polícia. Tá pronto pra aprender esse trabalho? Nanã? Tá, aqui não fala nada, né? Tem uma barra estranha, mas eu não faço ideia do que é. Ih, quebrei o negócio? Ah, não. Expulsei a mulher. Eu tô fedendo. Johnny fez um trabalho bom hoje. Os cidadãos da comunidade certamente são grátis pelo desejo dele de proteger e servir. Dinheiro ganha 180. A gente volta pra nossa casa. E amanhã temos mais um dia de trabalho, jovens. Se vocês gostaram, se vocês querem que essa série continue, se vocês querem que eu siga essa profissão, se vocês têm dicas pra dar, se vocês estão gostando, mano, deixa seu comentário. Eu leio sim todos, principalmente antes de gravar. Então, muito obrigado por estarem sempre comentando. E se você quiser a série, como sempre, não esqueça de deixar o seu joinha, o seu favorito e se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. Beleza, jovens? Mas, por enquanto, a gente vai se alimentar aqui e tomar um banho, né? Porque o bagulho tá louco, cachoeira. Olha, eu tô fedendo longe aqui, velho. Eu ia estar até passando mal se fosse eu. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido por esse episódio até aqui. Aliás, deixem também nos comentários aí quanto tempo vocês querem de episódio. Eu não consigo tomar banho por causa da negócio? É sério mesmo? É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço do Pató. Até a próxima. E valeu!